A carta do ouvinte, há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou, é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Eu, filho único, sempre rodeado de carinho, de amor, papai trabalhava numa grande empresa, tinha um excelente salário, mamãe funcionava pública, eu era um menino privilegiado, tinha tudo o que queria, roupas caras, brinquedos caros, eu sempre tive muita personalidade forte. Na escola eu brigava, não engolia desaforo de jeito nenhum, papai brigava comigo por causa disso, ele era um homem bom, porém enérgico, tinha vez que até me batia, ele tentava o diálogo, quando a conversa não resolvia, ele apelava para a violência, me dava algumas cintadas, mamãe já não me batia. Não, mamãe não me batia, até pelo contrário, mamãe muitas vezes escondia coisas que eu fazia, escondia de papai, para que ele não me batesse. Olha, eu ia mal na escola, não gostava de estudar, passava um ano, repetia no ano seguinte, com muita dificuldade, conseguia terminar o ensino médio. Já estava com 16 anos, foi aí que conheci uma garota linda, linda, ela estava participando de um concurso de beleza lá na minha cidade. Quando a vi, foi amor à primeira vista, ela ficou entre as 10, foi desclassificada, coitada, ficou chateadinha. Naquela mesma noite, fizemos amizade. Ela garotinha, tinha 15 anos, um ano mais nova do que eu, nunca havia namorado ninguém, não queria namorar. A nossa amizade foi crescendo, crescendo e acabamos namorando. Eu também nunca havia namorado ninguém, ela foi a minha primeira namorada e eu o seu primeiro namorado. Nessa época, os meus pais se separaram. Há um bom tempo que eles vinham se desentendendo, eles vinham brigando, eram brigas e mais brigas, eu ficava no meio desse fogo cruzado. Com a separação deles, eu me apegava mais e mais à minha namorada. Dava graças a Deus quando chegava o final de semana para poder ficar na casa dela. A minha futura sogra me tratava muito, muito bem, me tratava como se eu fosse o seu filho. Eu me sentia muito melhor na casa dela do que na minha própria casa. A minha sogra me tratava a pão de ló, aí passamos namorar todos os dias. Eu me sentia muito bem. Com 17 anos de idade, resolvi me casar. Meus sogros não queriam que a filha deles se casasse. Não, não queria que a filha se casasse. Ela era muito cedo. Ela era muito nova. Apenas 16 anos. Olha, devido a nossa insistência, eu e a minha namorada, nós insistimos com eles. Aí eles acabaram concordando com o nosso casamento. Nossos pais tiveram que assinar no cartone. Nós éramos menores de idade, então não tinha como assinar. Nossos pais assinaram pela gente. Eu estava muito, muito, muito feliz. Estava casado com a mulher que amava. A mulher da minha vida. Foi amor à primeira vista. Meu sogro morava na zona rural, numa chácara. Aí ele me deu um pedaço de terra para eu construir. Papai, de presente, construiu três cômodos e um banheiro. Assim começava a nossa vida a dois. Depois de três anos de casados, nascia a nossa filha. A nossa felicidade aumentava. Quando ela estava com quatro aninhos, a colocamos no balé. Adorava dançar. Essa menina amava dançar. Dança era a vida dela. Com 17 anos, ela já era professora de dança. Já lecionava balé. Meus pais eram divanciados. Os bens foram repartidos. Então os bens foram repartidos. Mamãe ficou com uma casa muito bonita. Uma casa sobradada. Uma casa linda. Foi aonde eu me criei. Onde eu me criei. Depois de alguns anos, mamãe sozinha. Papai já havia encontrado uma companheira. Mulher nova. Jovem. Pouco mais de 20 anos. Mais nova do que eu. Essa menina era mais nova do que eu. Eu achava que ela não gostava do meu velho. Se eu fosse puro interesse, uma menininha de pouco mais de 20 anos namorar um cara de mais de 50, na minha cabeça aquilo era interesse. Eu achava isso. Pela diferença de idade deles. Ele com mais de 50, ela com pouco mais de 20. O que eu poderia pensar? E eu não tinha intimidade com ela. Eu passava na casa de papai para vê-lo, mas não entrava. A gente conversava no portão. Até um dia, pela insistência de papai, resolvi entrar. Ela me tratou super bem. Uma moça muito educada, simpática, bonita. Na medida em que nós, ou seja, eu e a minha esposa, passamos a frequentar a casa de papai, foi aí que vimos que essa moça era um doce de pessoa. Atualmente, somos amigos. Quase toda semana, nos reunimos. A nossa amizade tornou-se muito bonita. Linda, linda, linda. Agora, minha mãe já não teve a mesma sorte, coitada. Ela arrumou um senhor mais velho do que ela. Eu achava, porque ele era um idoso, ela tinha feito uma boa escolha. Engano meu. Ela o amava. Ele soube conquistá-la. Esse, sim, estava com ela por puro interesse. Puro interesse. Estava de olho na casa que o papai havia deixado na separação. Uma casa sobradada, uma casa muito bonita, uma casa valiosa. Esse homem era tão canalha. Tão canalha que ele dizia para a mamãe que a sua aposentadoria estava bloqueada. Não conseguia receber o seu benefício. Mentira. Assim, mamãe o sustentava. Pagava todas as suas contas. Ela que sempre viveu bem, pois tinha uma boa aposentadoria. Era funcionária pública. Agora, coitada, vivia endividada. Ele trocou de carro. Ela que pagava as prestações para ele. Eu ficava doido. Eu ficava doido com isso. Para poder pagar as dívidas dele, ela fazia empréstimos consignados. Coitada. Para poder pagar as contas do canalha, ela fazia empréstimos consignados. Comprometeu mais da metade do seu salário. A quantia que estava recebendo não era suficiente para ela viver. Tinha que sustentar o velho mau caráter. Por várias vezes, tentei abrir os seus olhos. Mas ela não entendia. Estava perdidamente apaixonada por ele. Ela dizia que eu tinha ciúmes. Oh, filho, você tem ciúme da mamãe? Oh, filho, para com o ciúme da mamãe. Para com isso. Olha, a mulher, quando se apaixona, não generalizando, perde a noção da realidade. Ou seja, não houve ninguém. Fica surda, fica muda. Ela me dizia. Você, gozado você, aceita a esposa menininha do seu pai e não aceita o meu velho? Por quê? Se você aceita a menininha do seu pai, por que não aceita o meu velho? Por quê? Não tinha como conversar com ela? Não tinha. Não, não tinha como conversar com a mamãe? Até o certo dia, ela apareceu com ele na porta da minha casa. Queriam conversar comigo. Ela estava querendo vender a casa para poder comprar uma outra na cidade que ele escolheu. Como herdeiro, eu teria que assinar a documentação da venta. Aí eu perdi a paciência, falei, não vou assinar nada. Está me ouvindo? Não vou assinar nada. Por favor, vão embora. Vão embora já. Por esse motivo, não volte mais aqui na minha casa. Nunca mais. A partir daquele dia. Medição cheia de mamãe. A partir daquele dia, a nossa amizade esfriava. Eu não via mais na sua casa, ela não via mais na minha também. Ela nunca mais veio na minha casa. Nem eu fui na casa dela também. Passado dois meses desse atrito que tivemos, ela sofreu um infarto. Foi parar no hospital. Eu levei um baita susto. Ela estava bem. Sabe, ela estava bem. Querendo se casar, estava até com um casamento marcado com esse senhor namorado. Eles já moravam juntos na casa. Então, estavam em casamento marcados. E eu não queria ser casamento de jeito nenhum, porque eu sabia que ele não prestava, que ele era mau caráter, mas ela o amava. Assim que fiquei sabendo desse infarto, eu fui visitá-la lá no hospital. Fiquei sabendo que o senhor namorado estava no quarto com ela. Aí eu não subi para ver. Ah, não, ele está lá? Eu não vou subir, não. A minha mulher falou, bem, sobe. É sua mãe. Ela não está bem, mas eu não vou subir, amor. Eu não vou subir. Ela está com uma canalha lá ao lado dela. Eu não queria ver a cara daquele mau caráter. Aproveito a dor, ao chegar em casa, toco o meu celular. Eu fui informado que mamãe havia falecido logo que eu saí do hospital. Ela faleceu. Naquele momento, me bateu um arrependimento tão grande. Mas me bateu uma dor no peito tão grande. Por que não entrei no quarto visitá-la? Era a última vez que eu poderia vê-la com vida. Olharam seus olhos. Por um ponto final nas nossas indiferenças. Meu Deus, por que eu não entrei? Sabe aquela coisa que ficou batendo na minha cabeça? Por que foi que eu não entrei lá no quarto ver mamãe? Era a última vez que eu poderia vê-la com vida. Pegaram sua mão. Voltaram a nossa amizade. Eu perdi a grande oportunidade. Aí fui no velório. Cheguei bem pertinho do seu corpo e mentalmente pedi perdão a ela. De tudo o que fiz. De ter a expulsada da ponta da minha casa. De ter a desprezada ali. Olhando firmemente no seu corpo inerte. Comecei a falar mentalmente. Mamãe, me perdoe. Me perdoe de tudo o que eu fiz para a senhora. Ter a expulsada da ponta da minha casa. Ter a desprezada. Me perdoe, mamãe, me perdoe. Esse remorso até hoje eu trago comigo. É um arrependimento que ficou guardado dentro do meu peito. Por mais que eu tente tirar-se, não sai. Se arrependimento matasse, eu estaria morto e enterrado. Se eu pudesse voltar atrás, não teria feito o que fiz. Jamais teria maltratado a minha mãe. A casa que ela morava hoje é minha. Eu sou o único herdeiro. Se eu pudesse voltar atrás, jamais faria o que fiz. Mãe, é sempre mãe. Mãe, é sempre mãe. Ela sempre me amou. Eu era o seu único filho. Ela me dava carinho, me dava amor, me dava atenção. Aprendi uma lição. Nunca desprezar nossos pais. Nunca, nunca desprezar nossos pais. Agora, toda semana, é como um tempinho para visitar o meu pai, o meu velho. Não sei quanto tempo resta de vida para ele viver, apesar que ele é um homem forte, sadio. Mas já não é mais jovem. É, já não é mais jovem. Já está com mais de 70 anos. Já está beirando seus 80 anos. Eu não quero cair no mesmo erro. Desprezei, mamãe. Hoje carrego esse arrependimento dentro do meu peito. Me lembro que quando era pequeno, o carinho que ela tinha por mim, escondia de papai as minhas peraltices. Não contava para papai, porque ela sabia que papai ia me bater. Coitada, muitas vezes papai brigava com ela, porque ela escondia coisas que eu fazia. Hoje tudo isso eu fico pensando. Pensando dos beijos de boa noite que ela me dava. Chegava, me cobria bem e dizia, boa noite, meu filho. Dorme com Deus. Me beijava e sempre falava, filho, a mamãe te ama. Não esqueça nunca, filho, que você é tudo que eu tenho na terra. Você é o meu filho amado. Oh, minha criança, dorme com Deus. Ah, mamãe. Ah, mamãe. Quanta falta você me faz. Do seu jeito carinhoso. Dos seus beijos. Das suas palavras. Para eu dormir, você me beijava, me dava carinho. E dizia, filho, você é tudo que eu tenho na terra. Ah, minha criança, dorme com Deus. Mamãe. Mamãe. Quanta falta você me faz. Ah, mamãe. Quanta saudade. Eu sinto de você. Eu sinto de você. Legenda por Sônia Ruberti